Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato. E como vocês podem ver, o Seu Juca e a Piã já estão na lida, meus amigos. Seu Juca desceu da faísca, abriu a porteira, porque vai estar chegando um caminhão carregado com boiangos aqui na fazenda. Não é, Seu Juca? Mas antes de nós estar começando essa lida, já aproveita para estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, só não vai esquecer de estar deixando aquele super like. E como vocês podem ver, lá vem o caminhão, meus amigos, vamos acompanhando. Caminhão vem vindo aqui pela estrada, meus amigos, olha só, mas que caminhãozinho mais lindo, meus amigos, está carregado de boi. E ele está chegando aqui no corredor da fazenda e acabou passando por cima do buraco, mas que barbaridade, Seu Juca. O caminhão ficou atolado ali no barro, é muita chuva aqui no sul, meus amigos, olha só o barral que fez aqui no corredor da fazenda. E o caminhãozinho acabou ficando atolado ali. Seu Juca, corre aqui para ver, homem. Seu Juca vai ter que vir aqui dar uma olhada, meus amigos. O caminhão não sai, o caminhão está muito pesado, pessoal. E agora, Seu Juca? E a gente vai ter que ir lá buscar o trator agora. Então vamos acompanhar, meus amigos, Seu Juca vai lá falar com o fazendeiro. Aí o tratorzinho vai vir aqui, a gente puxa o caminhão. Muito bem, fazendeiro, a gente precisa do trator. Mas primeiro vamos ter que tocar o potrinho daqui. Era potrinho, era potrinho. Oh, oh, era potrinho. Muito bem, meus amigos, o potrinho estava bem na frente do tratorzinho. Então vamos pegar o trator aqui e vamos levar lá, pessoal. Vamos acompanhando, então. Lá foi o trator, meus amigos. Bah, vamos ter que tirar esse reboque aqui, ó. Vamos ter que tirar o reboque, Seu Juca. Chega aí, Seu Juca. Paulinho, ajuda nós, Paulinho. Paulinho vai ajudar nós aqui, meus amigos. Vamos puxar esse reboque aqui, ó. Vamos desacoplar aqui. Muito bem, a gente tirou. Vamos descer aquela parte para deixar ele de pé aqui, pessoal, ó. Muito bem, vamos deixar ele aqui, ó. Porque a gente precisa só do trator para puxar o caminhão, meus amigos. Então vamos acompanhar, meus amigos. Porque a Lidra está só começando. Lá foi o trator. O trator já está manobrando aqui, ó. Olha o barral que está aqui na fazendinha, meus amigos. Não para de chover. E quando chove, fica esse barral aqui, ó. Vamos acompanhando. O trator já passou pela porteira aqui, ó. Vamos puxar aquele caminhão lá que está carregado depois, meus amigos. E está muito pesado aquele caminhão, pessoal. Olha só, o caminhão já está ali e o trator vai puxar. Vamos acompanhando, então. Pode ligar o trator, guri. E olha lá os boizinhos, meus amigos. Quatro boi da raça Red Angus. Está chegando aqui na nova fazendinha. Vamos acompanhar. E olha só, o trator está puxando. Ele está vindo. Força. Puxa mais. Pisa firme. E olha só, meus amigos. Lá vem o trator com o caminhão. Muito bem. O trator acabou tirando o caminhão ali do barro, meus amigos. Mas que maravilha. Vamos tirar esse trator daqui agora para nós estar desembarcando. Olha só o buraco que tinha ali, ó. Seu Juca vai ter que trazer uma terra e tapar aquele buraco ali, homem. Para o caminhão não ficar mais atolado. Vamos tirar o trator daqui da frente porque o caminhãozinho vai manobrar agora. E a gente vai chegar ali no desembarcador ali, ó. Vem no embarcador ali e vamos desembarcar esses quatro boizinhos da raça Red Angus, meu amigo. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. E daqui a pouquinho a gente vai mandando aquele forte abraço. E lá vem o caminhão, pessoal. Muito bem, Paulinho. O caminhão acabou de chegar aqui. Vamos abrir a porteira já. Vamos abrir essa porteirinha de correr aqui. E já vamos descer o primeiro boizinho aqui, meus amigos. Ah, não. Tem que descer a tampa ali, ó. Muito bem, Paulinho. Agora vamos já tocar o primeiro. Quando o seu Juca chegar aqui a gente já tocou dois boizinhos ali para dentro do brete. Era boi. Era boizinho. Oh, oh. Era boi. Esses bois da raça Red Angus são muito bonitos, meus amigos. A gente tem que fazer uma lita agora colocando brincos nesses bois aqui. Vamos ter que marcar todos eles também. E olha só, meus amigos. Os dois boizinhos estão ali. O seu Juca já chegou aqui, ó. Muito bem. Tem mais dois ali para nós estar desembarcando. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de estar deixando aquele super like. E olha só, pessoal. O seu Juca abriu a porteira. Vamos tocar ele para lá. Era boi. Era boizinho. Oh, oh. Era boi. Era boi. E o boi acabou saindo aqui para fora, meus amigos. Vamos tocar os outros boizinhos também. Era boi. Muito bem. Vamos deixar esse boizinho aqui. Vamos tocar o outro boizinho que está chegando ali. Toca, seu Juca. Toca esse boi, homem. Era boi. Era boizinho. Oh, oh. Era boi. Era boi. Vamos tocar agora lá de cima do caminhão. Os dois boizinhos que ficaram para trás, meus amigos. Vamos tocar. Olha, já está chegando aqui, ó. Era boi. Era boi. Oh, oh. Desce boi. E o boi não quer descer, meus amigos. Mas que barbaridade. Enquanto seu Juca toca a boiada ali, vamos aproveitar para estar mandando aquele forte abraço. E o forte abraço de hoje vai para quem, seu Juca? Vamos estar mandando um abração para o nosso amiguinho. Deu Soares, de Cachoeiro, de Itapemerim, Espírito Santo. Mais um abração para o nosso amiguinho, Pedro Antônio. Mais um abração para o nosso amigão, João Eduardo, de Bagé, Rio Grande do Sul. Mais um abração para o nosso amiguinho, Miguel, de Araucária, Paraná. Mais um abração para o nosso amigão, Carlos Vitor. Mais um abração lá para a fazendinha, Pé de Mangá. Um forte abraço. E obrigado pelo carinho, pessoal. Então vamos seguir na nossa lida aqui, meus amigos. Como vocês viram, o boizinho acabou saindo pela porteira errada. Olha só, tem três boi aqui e o outro boi está lá do outro lado, meus amigos. Vamos ter que tocar ele. Ainda bem que a Pia chegou aqui, meus amigos. Pia, toca esse boi lá para o fundo, guria. Vamos abrir a porteira aqui, meus amigos. Vamos abrir a porteira. A Pia vai tocar o boizinho. Era boi. Era boi. O boizinho acabou abrindo a porteira do lado de cá, meus amigos. Escapou para cá. Mas a gente vai abrir a outra porteira e vamos tocar ele lá para o fundo. A Pia já está aqui para ajudar nós, meus amigos. Olha só por onde que ele passou. Já vamos deixar fechado aqui. Vamos colocar o trinco ali. Não estava com o trinco. Agora ele acabou fugindo. Vamos tocar ele para lá. Não tem problema, meus amigos. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Era boi. Era boizinho. Oh, oh. Era boi. Era boiada. Oh, era boi. Vamos tocar eles ali para o fundo, meus amigos. Esse daqui e os três que estão lá com o seu Juca. Vamos tocar então. A Pia já está tocando aqui. Era boi. Vamos ter que abrir aquela porteira ali. Vamos abrir essa porteira aqui. Aí a Pia toca para lá. Muito bem, Paulinho. Paulinho abriu a porteira para nós. Vamos tocar esse boizinho ali para o fundo. Era boi. Era boizinho. E aí, amiguinhos. Qual que é a raça desse boi aqui? Quem souber, já fala para nós. Era boi. Muito bem. A Pia já tocou. Agora o seu Juca vai tocar aqueles três. E a gente vai deixar eles aqui na mangueira, meus amigos. Na mangueira aqui do Brecht, aqui no fundo, aqui no curral. Era boi. Vamos abrir aquela porteirinha ali. O Eric acabou de abrir a porteirinha. Vamos tocar esses três bois lá para o fundo também. Era boi. Toca, seu Juca. Toca esses bois, homem. E olha só, meus amigos. Lá foi o primeiro boizinho. Era boi. Era boiada. Oh, oh. Era boi. Era boizinho. E se você está gostando do vídeo, meus amigos, não esquece de estar deixando aquele super like. Vamos acompanhando aqui. Vamos tocando a boiada. Muito bem. Seu Juca, a gente vai ter que trazer uma ração para deixar para eles ali, seu Juca. Porque a gente não vai levar eles ainda lá para o campo, porque a gente quer colocar uns brincos nele, meus amigos. Esses daqui, eu acho que já veio vacinado. Se eles não foram vacinados, a gente vai dar vacina neles. Então tá, pessoal. A lida de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.